Leitura da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, parte especial. Título 2, dos recursos, capítulo 1, 2 e 3, artigos 994 a 1020. Título 2, dos recursos, capítulo 1, disposições gerais, artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade e a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo primeiro. Sendo vencido o autor e réu ao recurso interposto, por qualquer deles poderá aderir ao outro. Parágrafo segundo. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, desde quanto aos requisitos da admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando ainda o seguinte. Parágrafo primeiro. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Inciso 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inciso 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos lites consortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento e recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independente da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita, a prática, sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o ministério público são informados da decisão. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto no artigo 231, inciso 1 a 4, ao prazo da interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3º. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvando o disposto em regra especial. Parágrafo 4º. Para a referição, ou aferição, melhor dizendo, da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada a data de interposição à data de postagem. Parágrafo 5º. Executados os embarcos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 1004. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, o herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos lites consortes a todos aproveita, salvo-se distintos ou opostos aos seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de cinco dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Deserção, desculpe. Parágrafo primeiro. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo segundo. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, não implicará da exerção se o recorrente intimado na pessoa de seus advogados não vier a supri-los no prazo de cinco dias. Parágrafo terceiro. É dispensado o reconhecimento ou recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Parágrafo quarto. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo quinto. É vedada a complementação, se houver, insuficiência parcial de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo quarto. Parágrafo sexto. Provando o recorrente justo o impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de cinco dias para efetuar o preparo. Parágrafo sétimo. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido o objeto de recurso. Capítulo 2. Da apelação. Artigos 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo primeiro. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito, não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contra-razões. Parágrafo segundo. Se as questões referidas no parágrafo primeiro forem suscitadas em contra-razões, o recorrente será intimado para, em quinze dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo terceiro. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo do primeiro grau conterá, inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2. A exposição de fato ou de direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Inciso 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo primeiro. O apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de quinze dias. Parágrafo segundo. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Parágrafo terceiro. Após as formalidades previstas nos parágrafos primeiro e segundo, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente o relator. Inciso 1. Decidiu-á monocromaticamente apenas nas hipóteses do artigo 932. Inciso 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença aqui. Inciso 1. Homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2. Condena a pagar alimentos. Inciso 3. Extingue sem resoluções do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Inciso 6. Decreta a interdição. Parágrafo segundo. Nos casos do parágrafo primeiro. O apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo terceiro. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo primeiro poderá ser formulado por requerimento dirigido ao... Parágrafo 1. Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevendo ou prevento para julgá-la. Inciso 2. Relator se já distribuída a apelação. Parágrafo quarto. Nas hipóteses do parágrafo primeiro, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimentos de recursos ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo primeiro. Serão, porém, objetos de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo segundo. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo terceiro. Se o processo estiver em contradição de imediato julgamento, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando? Inciso 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipóteses em que poderá julgá-lo. Inciso 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo quarto. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Inciso 5. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3. Do agravo de instrumento. De 1015 a 1020. Artigos. Artigo 1015. Cabe ao agravo de instrumentos contra as decisões interlocutórias que versarem sobre Inciso 1. Tutelas provisórias. Inciso 2. Mérito do processo. Inciso 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6. Exibição da posse ou documento ou coisa. Inciso 7. Exclusão de elites consorte. Inciso 8. Rejeição do pedido de limitação do LITS consórcio. Inciso 9. Admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Inciso 10. Inciso 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11. Distribuição ou redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Inciso 12. Foi vetado. Inciso 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. Agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1. Inciso 1. Inciso 2. Inciso 2. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. Inciso 1. Obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão de respectiva intimação ou do outro documento oficial que comprove a tempestividade das procurações otorgadas aos advogados, do agravante e do agravado. Inciso 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1 feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante de pagamento das respectivas custas e do poste de retorno quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo de recurso, o agravo será interposto por... Inciso 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2. Protocolo realizado na própria comarca, sessão ou subsessão judiciárias. Inciso 3. Postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso 4. Transmissão de dados tipo facsimile nos termos da lei. Inciso 5. Outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça ou, no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator implicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsimile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5º. Sendo eletrônicos e os autos do processo, dispensam-se as peças referidas no inciso 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos que instruam o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos e os autos, o agravante tomará providência prevista no caput, no prazo de três dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que, arguido e provado pelo agravo, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator no prazo de cinco dias. Inciso 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2. Ordenará a intimação do agravo pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído ou pelo diário da justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigido ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. No próximo vídeo, nós vemos a partir do capítulo 4. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada por assistir.